É um passo muito importante que estamos dando hoje, no sentido de que vamos colocar a cidade de Assis adiante de desafios para a nossa educação. Nós temos que já programar para daqui a 10 anos uma visão ampla e aquilo que queremos para as nossas crianças para a educação de Assis. Boa noite, estamos aqui na Unesp para comemorar, na verdade é uma comemoração, é um ato de vitória quando a gente consegue reunir pessoas da comunidade, professores, gestores, Secretaria da Educação, para debater assuntos tão importantes para a evolução da qualidade de ensino para os nossos alunos. O CONAI, a etapa municipal, é um momento em que a gente pode debater tanto a qualidade de ensino como as metas, o que nós queremos para o nosso município e também para o nosso país. Hoje nós estamos fazendo a nossa etapa municipal, vamos discutir bastante o nosso eixo 6, que seria o eixo que fala do financiamento da educação, onde nós vamos pensar tanto em analisar as propostas que já foram feitas e realizadas até agora e também propor novas ações, pensando no melhor aproveitamento do financiamento da educação no nosso país. Então, mais uma vez, nós queremos deixar registrado o nosso incentivo à valorização que a nossa gestão dá aos conselhos. Prova disso é termos aqui os três conselhos representados, além dos outros participantes que estão nessa plenária, para pensar o que é fazer uma conferência municipal da educação, cujas discussões serão levadas em âmbito federal, para que lá na ponta chegue para as nossas crianças e para os nossos professores. Parabéns à equipe organizadora, parabéns à CIS, obrigada, prefeito, pelo decreto editado que nos possibilitou essa noite e com certeza será de muito proveito a todos.